Olá, daqui é o Vítor Gilvaz e hoje tenho uma mensagem muito importante para ti. Gostarias de saber qual é a chave para o sucesso? Gostarias de saber qual é a chave, o que é que tens que fazer para chegar ao sucesso ou êxito, para ser rico? Então espero que assistas ao vídeo até ao fim para poderes tirar o máximo de proveito desta mensagem que tenho para ti. Um dia um dos meus mentores disse-me que nós, para termos sucesso, a chave do sucesso é nós juntarmos a pessoas que já têm sucesso e que são ricas, que já têm riqueza. E que essas pessoas estejam dispostas a ensinar-nos aquilo que eles fizeram para conseguir o que conseguiram. Então assim, se tu te juntas às pessoas que já têm o que tu queres ter, que já têm a fruta na árvore e segues os passos dessas pessoas e eles ensinam-te, explicam passo a passo e se tu segues os passos deles tu vais ter êxito e vais ter riqueza como eles. Então a chave para o sucesso é nós juntarmos ao máximo número de pessoas que já têm o sucesso e têm a riqueza e fazermos o que eles nos dizem para fazer. Com este projeto da Empower Network, com o grupo dos Lazy Millionaire, nós temos essas pessoas, temos as pessoas que já têm a fruta na árvore e temos o ensinamento dessas pessoas, os passos que eles fizeram para conseguir e o que nós temos que fazer. Então aconselho-te que procures à volta deste vídeo um link ou uma janela para colocar-te um melhor e-mail e receber toda a informação sobre o projeto, sobre a Empower Network e sobre os Lazy Millionaire. Depois aconselho-te, se achares que é o projeto para ti, que penso que acharás de certeza, juntar-te às pessoas que têm mais êxito dentro do grupo. Inscreve-te e procura estar em todas as informações, em tudo o que tu puderes, estar junto com essas pessoas. Este fim de semana vou estar em casa do meu patrocinador, o fundador dos Lazy Millionaire em Portugal e vou estar com o Silvio Fortunato, vou estar em casa dele, vou estar a desfrutar da casa dele, vou estar a desfrutar da companhia, mas o mais importante é que vou estar a absorver toda a informação que eu puder, que ele me vai dar, para como eu posso chegar a onde ele está. Essa pessoa já tem um rendimento em menos de 3 anos de mais de 700 mil dólares. Estes rendimentos não são típicos, são rendimentos que são de pessoas que fazem o trabalho, mas que tu também podes ter. Então mais uma vez te digo, e aconselho-te, coloca o teu melhor e-mail à volta deste vídeo, vai aparecer um link ou uma janela, coloca-te o teu melhor e-mail, recebes toda a informação, vou-te dar toda a informação e analisa bem o projeto. E vê, se queres mudar a tua vida, eu estou aqui disposto a ajudar-te a conseguires tudo o que tu queres, desde que tu faças o trabalho e vou-te ajudar a subir cada degrau até chegar ao patamar que só tu vais impor. Espero que desfrutes de toda a informação que eu te enviar deste vídeo e que nunca te esqueças de procurar pessoas que têm o que tu queres e seguir os passos dele e fazer exatamente o que eles fizeram para conseguir. Um abraço e vemo-nos nestas praias do mundo, neste mundo incrível, que Deus nos criou, o nosso Criador, para nós desfrutarmos. Um abraço e sejam felizes! Um abraço e sejam felizes!